Tcharam! Hoje comecei diferente, né? Gente, abençoada por Deus. Sabe o que que eu vou fazer hoje? Olha o barulhinho. Chip de banana verde. Isso mesmo. Lá no sítio da minha mãe tem bastante... no sítio da minha mãe e do meu pai, né? Tem bastante banana e eu trouxe pra fazer pra vocês. Gente, uma delícia. Super sequinho, olha. Olha só que lindos que ficaram esses chips de banana verde. Aí nós vamos aprender a fazer hoje, né? E é super fácil. É só você encontrar a banana verde. É claro, não pode ser banana quando tá amadurecendo. Tem que ser a banana muito verde. Então bora lá comigo fazer esse chip delicioso. Hum, de dar água na boca. Bom, gente, bora lá o nosso chip de banana verde. Essas bananas eu trouxe lá do sítio da minha mãe. Essa daqui, ó, é banana prata, se não me engano. Mas vocês passam um pouquinho de óleo na mão, porque a banana verde, ela solta uma coisa assim, meio amarrenta nas mãos. Então essa é banana prata. É, pelo menos, acho que é banana prata, né? É, e essa é anamica. Não pode ser assim, ó. Tá amadurecendo. Tem que ser bem verde. Aí a gente pega uma banana, ó. Ó, o cachorrinho, aquele que eu achei na estrada, gente, ele tá latindo. Olha só, ele tá se recuperando, gente. Que maravilha, né? Aí a gente vai, ó, descascar essa banana. Olha, ele é um pouco difícil pra descascar, porque ela tá super verde, ó. Aí com uma faquinha, vocês vêm tirando assim, ó. E por ela estar verde, gente, ó, até que eu puxando assim, eu acho que dá certo, ó. Ela solta um negócio que pega na mão. Olha, aí vocês vão descascando a banana assim, ó. Tá vendo? Tem que tá bem verde mesmo. É a última, olha, virou moda. A última moda que a gente fala, né? Virou moda esse chip de banana verde. Nos Estados Unidos também eles vendem em saquinhos isso daqui. No Brasil eu não sei. Mas eu só sei que você também pode fazer pra vender, né? Aí tira assim, alguma coisinha que ficou. Porque ela tá bem verde. Olha só. Olha, tá latindo, gente. Tá lá, ó. Aí a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó, esse cortador de cortar batata. Aí a gente pega a banana. Como a banana é muito fininha, tem um nanicão que é maior. Ela é mais grossa. Se você ralar ela assim, nesse sentido assim, ó, ela vai ficar muito pequenininho. Ó, tá vendo? Pode ser cortada assim também. Na diagonal, gente, ela fica um pouquinho maior. Deixa eu cortar na diagonal pra mostrar pra vocês. Olha, super fácil. Você sabia que você pode fazer pra vender isso daqui? Que ela não murcha, viu? Olha, gente. Mas cuidado pra não cortar os dedos, hein? Olha, dá até medo. Eu cortei várias vezes o meu dedo fazendo isso. Agora eu vou ralar, mas eu vou cortar mais um pouco, pra depois a gente levar pra fritar. Bom, minha gente, eu coloquei aqui uma banana pra testar o óleo. Se ele tava quente. Olha. Agora nós vamos colocar, ó. Não coloque de muito, não, viu, gente? Coloque assim de pouco. E fica mais fácil, assim, pra você fritar. E o sal, gente, vocês colocam depois, viu? Olha, desse jeito aqui, ó. Gente, isso daqui, ó, vocês façam pras crianças. E não tem conservante. Gente, é igualzinho que você compra de saquinho, aquela batatinha. E você pode ganhar um dinheirinho também, gente, com isso daqui, ó. Colocar em saquinhos e vender. Agora a gente vai tirar, ó. Tá vendo? Fica bem sequinho, gente. E não fica encharcado. Olha, gente, tá vendo, ó. Como fica? Agora eu vou esperar ficar o resto, pra depois mostrar pra vocês. Bom, gente, olha como ficaram o chip de banana verde. Olha o barulhinho, ó. Olha, sequinho. Sequinho, gente. Olha que maravilha. Eu coloquei salzinho por cima. Coloquei esse sal do Himalaia, que é o sal rosa. Que é muito bom pra saúde. Eu ainda vou falar dele aqui no meu canal. Mas olha que lindos, gente. Que ficou, né? Lindos. Esse chip de banana verde. Olha, sequinho, gente. E eu vou provar pra vocês. Olha, olha o barulhinho. Olha o barulhinho, ó. Tá vendo que sequinho? Tcharam! Como sempre, né, gente? Pra dar aquele... Tcharam, né? Então, gente. Vamos provar o chip aqui, ó. Ó. Escuta só. Gente. Olha. Sente aí o drama. Olha. Hum. Hum. Bom demais, gente. Bom demais. Olha. Mais uma vez, pra ter certeza. A Lola quer. A Lola adorou o chip. Tome, meu amor. Tome. Tome, Lola. Tome aí. Ela adorou. Olha. Pra ter certeza. Top. Faça aí que as criançadas vão adorar. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Essa dica, né? Esse chip de banana verde, né? Inscreva-se no meu canal. Dê joinha. Compartilhe nas redes sociais. E toque o sininho. Vocês que são inscritos no meu canal, tem que tocar o sininho. Pra tocar o sininho, tem que ser inscrito no canal. Por que tocar o sininho? Pra vocês receberem os meus vídeos. É claro. Se você não tocar o sininho, você não vai saber que eu tô postando essas receitas maravilhosas. Uma melhor do que outra aqui no meu canal. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um que tá assistindo esse vídeo agora. Até a próxima receitinha. Se Deus quiser. E Ele quer. É claro, né? Beijos da Maria Caprio. E bye, bye. Até a próxima. Mua! 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 Mua!